No Nordeste Mineiro, a Polícia Militar realiza nesta terça-feira, a partir das seis da tarde, um simulado de explosão a caixas eletrônicos. O treinamento vai ser realizado na cidade de Araçuaí. O tenente Danilo Guedes vai contar sobre esse treinamento. Põe ele pra falar aí, Jarão. O treinamento tem como objetivo capacitar os policiais militares de forma que eles possam atuar de forma mais assertiva e rápida em eventos envolvendo fatos de alta complexidade. Solicitamos à população que se mantenha distante e que não se assuste com os sirenes e algumas bombas ou sinais sonores emitidos durante as atividades, pois tudo é controlado e será feito de forma a terminar o mais rápido possível. O 70 BPM agradece a colaboração de todos.